A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Muito bem, estamos por aqui recebendo a nossa querida Roselia Mourinho. É isso aí, Rô. Seja bem-vinda mais uma vez e vamos falar de futebol. Tal que você e a nossa Mari também. Vamos dividir as emoções do esporte aqui. É isso aí, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Essa é a nossa segunda edição aí do Onda Esporte. Para você aí, a gente vai falar aí, como você disse, do futebol e muito mais. É isso aí, ó. Vamos falar hoje na programação, Mari, do Atlético, do Cruzeiro. Tem os cruzeirenses apaixonados aí. Cruzeirenses de coração e não desistem nunca, né, Mari? É verdade. E hoje nós não vamos falar só de futebol, não. Nós escolhemos mais outros dois esportes para a gente comentar. E tem muita gente que gosta, né? Tem uma gama enorme de esportes acontecendo todos os dias. E a gente vai falar de tudo para vocês, hein, pessoal? É isso aí. Eu gosto de corrida, sabe? Corrida. Fórmula 1. Eu estou sempre correndo aqui. Eu adoro correr. Eu ia te perguntar. Eu ia falar, você gosta só da Fórmula 1? Porque tem outros tipos também, né? Tem aquela Fórmula Truck, que é muito. A Fórmula Indy. É, a Fórmula Indy. A correria danada aí no dia a dia, mas vamos lá. Vamos falar então aqui, começando com, dando pontapé inicial. Ô, Roseli, hoje então o Galo entra em campo. Jogão importante, né, Rô? É importante, viu, Gabriel? Às 19h15 no Mineirão, o Galo recebe o Emelec para a segunda e decisiva partida das oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo no Equador terminou em 1x1, com o time mineiro saindo na frente. Mas depois cedeu o empate e teve Alain expulso, após aplicar uma cotovelada sem disputa de bola no rosto do adversário. No finalzinho do jogo, o Hulk ainda perdeu um pênalti, que poderia ter facilitado a classificação. Hoje, na capital mineira, então, o time que sair vencedor fica com a vaga para as quartas de final. E em caso de empate, com qualquer resultado, a decisão vai para os pênaltis. Já que a partir deste ano, não existe mais o critério de gols fora de casa para desempate. O retrospecto é bom para o alvinegro. Em três jogos contra equipes do Equador em Belo Horizonte, foram três vitórias. E em casa, por fase de mata-mata na Libertadores, são 16 jogos com oito vitórias e oito empates. Esse negócio aí de disputa de pênaltis é muita emoção, né, Mari? Com certeza, viu? Para quem é torcedor, a pessoa sofre muito, né? Para os torcedores. Eu que não torço para nenhum dos dois nesse momento, eu fico feliz. Eu acho bem emocionante, viu? Eu gosto de assistir pênaltis, gente. Pênaltis é tão emocionante que, mesmo sendo do time que eu não torço, eu ainda fico... Você fica nervoso? Eu ainda fico um pouco nervoso ali, sabe? Eu fico imaginando o jogador, sabe aquele... Igual aconteceu no Bola e Viola, quando está 4x3, assim, 4x4, a pessoa não pode errar de jeito nenhum. Fala, olha, essa pessoa é corajosa de estar lá, viu? É uma responsabilidade grande. Muito grande. Geralmente, o pessoal acreditam muito no camisa 9 ou no camisa 10 do time, né? Já tem um peso, né? Você pega a camisa 10 e fala, hum, se sobrar vai ser para mim. Cara, aquele rapazinho lá do Bola e Viola, vou falar para você, eu estava ali assistindo, eu estava próximo ali, né, das batidas, das cobranças de pênalti. E o rapaz partiu para a bola, eu falei, vai encher o pé, né? Porque se o goleiro, pelo menos, for na bola forte, vai entrar a bola com o goleiro e tudo. É verdade. E o rapazão foi lá e deu só uma cavadinha, assim, eu falei, não, vai errar. Nossa. Aí, como se diz, né, cara? Numa hora dessas, você vai ver que o cara realmente ali tem um espírito de jogar. De rei leão. Eu rio da cara do perigo. Sim, mas como a gente falou ontem, ele contou também com a sorte. Porque se o goleiro também vai para o lado certo, né, poderia ter defendido. É, é isso aí, né, mas... É devagarzinho ali, acho que o goleiro vem, assim, entrando em câmera lenta, ele falando, por que que eu não pulei para aquele lado? Então, vamos continuar aí com o Galo. Ontem foi divulgado que as vendas de ingressos para o jogo de hoje já passaram a um número de 50 mil, garantindo que será um grande público para uma partida tão importante e eliminatória. Os preços das entradas variam entre 63 e 350 reais e já estão nas últimas unidades. O Galo tem dois desfalques importantes. O volante titular, Alain, que foi expulso no primeiro jogo contra o time de Guayaquil, cumpre suspensão. E o atacante Ademir, que tem sido muito importante nos jogos do Alvinegro, testou positivo para a Covid-19 ontem. Jair, Zaracho e Keno, três jogadores considerados titulares, também continuam no departamento médico com lesões. A escalação provável do Atlético deve ser com Everson, Everson Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso, Arana, Otávio, Caleb, Nacho Fernandes, Vargas, Rubens e Huck. Ó, boa escalação, hein? Se bem que tem bastante desfalque, né, gente? São muitos desfalques. É, e a contaminação aí, né, da Covid-19 é uma coisa que é de um dia, né, tá bom lá, escalado e de repente... Se fizer hoje à tarde é capaz de ter mais algum ali que pegou Covid. É muito difícil. É muito difícil mesmo, é difícil de saber, de prever, né? É, e hoje o jogo vai ser transmitido pela ESPN e a Star Mais, né, o pessoal que quiserem assistir aí, a gente já passa pra você. Então, a ESPN e a Star Mais vão estar transmitindo aí esse jogo. Lembrando que a equipe de arbitragem é o Jesus, venezuelano aí, o Jorge e também o Túlio Moreno são os auxiliares aí, então, pra esse jogão de bola. E será realizado, será no Mineirão esse jogão de bola aí, a gente vai assistir então aí no Gigante da Pampulha, né, Mari? Com certeza vai estar bombando de gente, né, lotadaço. É isso aí, Mari. E ontem também, o atacante e ídolo do Galo, Diego Tardelli, deu uma entrevista para a rádio Itatiaia e deu declarações que mexeram com o torcedor. Tardelli teve três passagens pelo Atlético e foi campeão da Libertadores pelo time. Ele disse que depois de ter saído do Santos ano passado, ele conversou com o time mineiro com o desejo de voltar ao clube para encerrar sua carreira junto à inauguração da Arena MRV, estádio que está sendo construído pelo Galo e que tem previsão de ser inaugurado no começo de 2023. O jogador falou que, inclusive, aceitaria jogar sem receber salários, apenas com contrato de produtividade, e lamentou a recusa da diretoria. Tá com saudade. Ah, porque quem joga no Galo não esquece tão cedo, né? É isso aí, o Diego Tardelli está tentando voltar, vamos ver se vai dar certo, né? Por enquanto, parece que não, né, Roseli? É, a diretoria aí não manifestou interesse, né? Apesar dele já ter tido três passagens pelo Galo. E vamos ver aí onde que ele vai, então, encerrar sua carreira, já que não deu resultado aí para o time mineiro aí. E não quer nem salário, hein? Olha, funcionário bom está aí, hein, gente? É, mas o Tardelli é um grande ídolo da torcida atleticana, e se rolar dele vir fazer esse encerramento da carreira ali, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo, viu, Amar? Pode que não dê certo agora, nesse primeiro momento, mas se vier encerrar a carreira aqui, será uma emoção diferente aí, né? Fazer um jogo aí, uma despedida, como se diz. O Fred fez um jogo de despedida, eu acho que vai jogar agora, tem o último jogo dele agora, mas ele já fez a sua despedida no último jogo e fez um gol ainda, eu acho que foi contra o Corinthians. E aí passou aquela emoção a mais, imagina o Tardelli vivendo tudo isso aqui, né, em casa, na casa do Galo. Na casa do Galo não, vai ser na casa do Galo porque é a inauguração da Arena MRV aí, né? Mas imagina só, em casa aqui, junto com a torcida na qual ele é ídolo, será um espetáculo a mais aí, viu? Com certeza, todo torcedor gosta de ver aqueles ídolos, né, de novo no time. Eu sou corintiana, nossa, se quando aparecer, sei lá, o Marcelinho Carioca, pé de anjo, resolveu jogar de novo, gente, vai para o Corinthians, entendeu? É, Casagrande, Viola, vai para o Corinthians, a gente gosta, né? A gente tem esse prazer de ver os ídolos da nossa torcida, que a gente torceu tanto, jogando para encerrar a carreira, né? É isso aí. E para eles também, eu acho que com certeza é muito importante. Com certeza. Bora lá, dando continuidade, vamos falar aqui da Raposa nesse instante. Salto a azul, né? Estamos falando do quê? Cruzeiro! É, vamos falar do Cruzeiro, que do outro lado da Lagoa, o Cruzeiro também vai jogar hoje, às 19h, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo. O duelo é válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que havia sido adiado. O time Celeste é o líder do campeonato, com 37 pontos conquistados em 45 pontos disputados. Se vencer o Ituano hoje, abre nove pontos de vantagem para o Vasco, que é o segundo lugar, e 17 para o Criciúma, que é o quinto lugar, e o primeiro time fora da zona de classificação para voltar à elite do campeonato brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade do Cruzeiro conquistar o acesso é de 98,4%. E em relação ao título da segunda divisão, a probabilidade é de 76,8%. Então, o Cruzeiro já está com o pezinho lá na primeira divisão, novamente, após três anos na Série B. Com certeza. A torcida cruzeirense deve estar super ansiosa para ver isso acontecer, porque não é fácil, não. Quando o time da gente cai para a segunda divisão, gente... É muito triste. É muito triste, fora que você tem que ficar aguentando todo mundo que sabe que você torce para aquele time ficar te falando, hein, segunda divisão. É aquela zoeira mesmo. O bom é que dá para ir assistir os jogos fácil, né? Tudo cidadezinha, assim, pertinho e tal. Então, tem o pró e o contra. E vamos continuar aí com o Cruzeiro. O volante Neto Moura vai ficar de fora da partida de hoje, após levar o terceiro cartão amarelo na vitória da Raposa contra o Vila Nova, por 2x0 na última rodada, e vai cumprir suspensão. O atacante Rafa Silva também deve ficar de fora, pois sentiu um incômodo no pé direito e, nos últimos dias, ficou fora dos treinos. Mas, para compensar, o técnico Paulo Pesolano vai contar com os retornos do zagueiro Eduardo Brook e do volante William Oliveira, que foram poupados no último jogo, devido ao desgaste da grande sequência de partidas. A escalação provável do Cruzeiro, então, deve ser Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brook, Giovanni Jesus, William Oliveira, Felipe Machado, Matheus Bidu, Daniel Júnior, Luvanor e Edu. O Luva Love. O Luva Love. A gente falou dele aqui ontem, né? Que ele quer ser chamado, assim, de Luva Love. É, o Luva do Amor. Lembrando que a equipe de arbitragem para esse jogo aí vem com Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, é o árbitro principal, assistente um, Michael Correa e também o dois, né? Luiz Cláudio, do Rio de Janeiro, Thiago Lourenço de Matos, de São Paulo, é o quarto árbitro e o árbitro divide o famoso VAR, é o Patrícia Wallace Correa Maia, do Rio de Janeiro também, aí para esse jogão de bola entre Cruzeiro e Itu, é isso? Ituano. Ituano, Ituano. É hoje, hein, pessoal? É, olha, Gabriel, e se no campo o Cruzeiro tem tido sucesso, consequências de vitórias e imensas chances de voltar à Série A nos bastidores, toda polêmica dos últimos anos que resultaram na maior crise da história da equipe continua dando dor de cabeça para os diretores do clube. Uma dívida que a Raposa tem com a Minas Arena, administradora do Mineirão, deve começar a ser paga essa semana. Fruto de um acordo feito em 2020, o time mineiro se comprometeu a pagar 11,2 milhões de reais à concessionária responsável pelo Mineirão. O acordo homologado pela Justiça foi do clube pagar o montante em 96 parcelas de 116 mil reais cada, mais correção monetária, sendo a primeira parcela nesse mês de julho de 2022. E se atrasar o pagamento, o Cruzeiro arcará com multas e moras, além de perder o desconto de 12 milhões da dívida. Com uma administração tentando resolver cada vez mais os problemas internos do clube, esse tipo de negociação é essencial. Porém, o descumprimento do acordo ou o atraso do pagamento iria desencadear mais problemas e punições ao time. Tá barato, né, a parcela? É só suaves parcelas de 116 mil reais por mês. É tipo parcelar o cartão de crédito, né? Se atrasar, meu amigo. Nossa, então, e perde um desconto enorme, 12 milhões. Não tá podendo não, né, gente? Dá pra fazer uma contratação aí. Dá pra fazer um churrasco, né? E ainda vem juros e moras, quer dizer, não deve ser barato. Com certeza não. Não deve ser baixo, então ele tem que pagar aí direitinho pra não perder essa chance aí. É isso aí, Roseli. Hoje, então, Cruzeirão em campo às 19 horas, lá no estádio Novelli Júnior em Itu, São Paulo. Então, todo mundo aí, ó, você que é torcedor do Cruzeiro, os mais de 70 mil aí, né, o pessoal tá lá com o sócio, torcedor, tá rumo aos 70 mil, já tem 50 mil aí garantidos. Então, vocês aí, ó, estão na audiência da Onda Oeste. Vamos assistir hoje aí na sua Smart TV, então, Cruzeirão, ok? Daqui a pouquinho a gente volta falando de mais outras modalidades aqui do esporte com a Roseliê Morinha, nossa querida Mária. Depois do intervalo, combinado? Combinadíssimo! Intervalo comercial sempre rápido aqui na sua Onda Oeste. A gente volta já, já. É o nosso Onda Esporte em destaque aqui. Olá, pessoal, de volta com o nosso Onda Esporte, falando de esporte, claro, né, pra você aqui. Meu Deus, me ajuda aí, hein, Gabrielzinho? Pois é, falamos do galo, falamos do Cruzeiro, e agora chegou a hora de falar de outras modalidades de esporte aqui. Estamos diretamente no nosso New Estúdio, estúdio multiplataforma da sua Onda Oeste. E por aqui, ó, não tô sozinho não, hein? Estou com a nossa repórter Roseliê Amorim e a queridíssima Mari, que é a companheira aqui, ó, do Show da Onda e já continua junto com o Gabrielzinho até as 13 horas. Tamo junto! Bora falar de outras ondas. Tamo junto daqui a pouquinho. É, por isso que eu tô falando. Tamo junto aqui na Onda Oeste daqui a pouquinho, ó, com o Pança, programa lindíssimo aqui, novinho pra você em folha. Então vale a pena você conferir aí, né, o Pancinha com todo esse astral dele. E aí você conferindo aquelas músicas sensacionais, muita música. E rola também aquela irreverência aqui dos nossos queridos ouvintes, né, Mari? Com certeza! Os nossos ouvintes estão aqui, ó, sempre marcando, né, marcando junto aqui com a gente. Já que a gente tá falando de esporte, né, eles estão sempre aqui, ó, na marcação cerrada. Muito legal! Vamos falar de tênis agora, Gabriel, vamos? Bora, demorou. Vamos falar desse torneio de Wimbledon. É, o torneio de Wimbledon é o mais antigo torneio de tênis do mundo e é considerado de maior prestígio, viu, Gabriel? Ocorrendo desde 1877. A edição deste ano começou dia 20 de junho e vai até o próximo domingo, dia 10 de julho. A notícia ruim é que o mineiro Bruno Soares foi eliminado no torneio de duplas que jogava com o britânico Jamie Murray, disputando as oitavas de final em um jogo que durou mais de três horas e terminou em 3x7x1. Bruno se despede dessa edição no torneio, pois nas duplas mistas ele também foi eliminado ao lado da brasileira Beatriz Haddad no último domingo. Apesar das derrotas, o tenista de Belo Horizonte considerou positiva a participação em Wimbledon. Abre aspas. Acho que jogamos muito bem aqui, feliz com a campanha. Obviamente queria ir mais longe, mas não deu. Agora é ir para casa descansar, recuperar o corpo e voltar com tudo em Washington. Fecha aspas. O ATP 500 de Washington vai acontecer no início de agosto. Que triste aí então o nosso representante mineiro aí que foi eliminado, né, nas quartas de final aí, infelizmente. Mas a gente torce para os outros aí, né Mari? Com certeza, viu? E tênis é um esporte muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque primeiro que lá na arena quando está rolando um jogo de tênis ninguém pode falar nada. O pessoal fica todo em silêncio, né? E fica lá. E olha para um lado e vai bolinha para o outro. E olha para um lado. É igual a ping pong, né? Você fica assim, ó. Uou, uou, uou. Doidinho olhando para um lado e para o outro. Mas os caras, olha, dão tudo de si. Ali é sangue, suor e lágrimas mesmo. Porque é corrido o negócio. E muita concentração também. Muita concentração, muita força, né? O jeito de pegar na raquete, lugar onde jogar e o cara corre para um lado, corre para o outro. Uma pena que nós não temos um representante brasileiro agora, né? Eu adoro tênis, adoro assistir tênis. Mas eu gostava mais quando tinha lá os nossos representantes. O Guga, né? O Guga. E todos os outros que foram aí também. Mas o Guga era a paixão, né? Infelizmente. Eu acho que ele era a paixão nacional, assim, né? Foi o maior representante tenista que nós tivemos no Brasil, pelo que eu me lembro, assim, da minha geração, pelo menos. E a gente torcia muito por ele. Mas é um cara sensacional. Com certeza. É isso aí. O Guga agora está só nos merchan, né? A gente, às vezes, a gente já está assistindo TV, aparece ele lá fazendo uma propaganda, um negócio assim. Ele, os cabelinhos de mullets, de anjinho dele. É, se eu encontrasse com ele, eu ia perguntar, você e o Nando Reis tem alguma coisa? Parentes ali? Qual o Livin que você usa? Para fazer esses cachinhos. Muito bem. Dando continuidade aqui a mais uma modalidade, vamos falar, então, Roseli, do basquete, né? Também é um esporte querido aí pela turma, né? O pessoal gosta de basquete. Demais. O brasileiro Leandrinho, que foi campeão da NBA como jogador e também como assistente no Gold State Warriors, terá novos ares para a temporada do ano que vem. O jornalista Chance Charania divulgou que Leandrinho será o novo auxiliar do técnico Mike Brown no Sacramento Kings. Como assistente do Warriors, o ídolo do basquete brasileiro disse que tem o privilégio de ter o respeito dos jogadores, principalmente dos veteranos, com quem jogou por dois anos, como Drymon Clay e o gigante Stephen Curry. Disse também que sempre jogava com eles nos treinos, que apenas não entrava em quadra nos jogos. É isso aí. Leandrinho é uma paixão, né? Que ele faça bonito aí como assistente e... ou jogando ou como assistente que esteja aí arrasando, representando o nosso Brasil lá fora. É isso mesmo. E não é fácil não, viu? Porque, olha, jogar do lado de Stephen Curry, pelo amor de Deus, gente. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ele tem uma média de 8,3 cestas de 3 pontos, aquela que é de fora do garrafão, ali fora daquela mais longe que tem, na carreira e um aproveitamento de 42% do perímetro. E ele, nessa última rodada de NBA que teve, o Golden State Warriors foi campeão da NBA, né? Ganhou lá em cima do Celtics. Eu sei tudo de basquete porque eu assisto. Eu amo assistir NBA. E o Curry foi o primeiro da história a fazer 500 bolas de 3 em playoffs. O cara é sensacional. Como diz o Gabriel, o homem é bom. Ele é espetacular. Sensacional. Ele é o Stephen Curry. É isso aí, rapaziada. Você que tá ouvindo a nossa programação, estamos aqui com a nossa hora de esporte, né? Falando um pouquinho de esporte, várias modalidades aqui. Já falamos do cruzeiro, do atlético, dos jogos, né? Que vão rolar hoje. Agora, a gente deu uma passada aqui, então, pelo basquete, né? Pelo tênis também. Nesse minuto, tá rolando o Liga das Nações de vôlei, viu, Gabs? É isso aí. O que tá rolando aí, Mari? Vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui de novo. Eu tava até assistindo aqui nesse minuto e tá rolando também ciclismo, viu? Tour de France. É muito chique. Desculpa o meu sotaque, gente. É porque o meu sotaque é mais pro lado... É mais pro leste da França, sabe? Ah, tá certo, então. Ô, Mari, eu queria falar aqui a respeito de algumas transferências, né? Que agora no final da temporada, já vai iniciar a próxima temporada. Então, aí tem aquela... Os jogadores que vão mudando de time e tudo mais. Até comentaram aí nos canais de esporte que o Neymar estaria em negociação com o Chelsea. Seria... Depois da venda do Chelsea, o novo proprietário do clube, falou assim que queria levar alguém de peso, né? Pra... Pra dar aquele up no time e tudo mais. E aí, o interesse que eles têm é pelo Neymar Júnior. Ó, o golpe. Né? E aí... E eles têm interesse de mostrar alguém de nome assim no time, né? Então, o Neymar seria uma boa pra eles. Enfim, eu não sei como é que tá as negociações, mas eu sei aqui as que já estão concluídas, né? Ó, o Gabriel Jesus deixou o Manchester City e tá indo pro Arsenal. Sabia disso? É, já anunciou. O Arsenal, inclusive, já anunciou aí a contratação do atacante Gabriel Jesus, que é um brasileiro aí que jogava, então, no Manchester City. Ai, Jesus! Ó, Liga das Nações de Vôlei Masculino, que eu falei que tava sendo televisionado nesse minuto, quem tá jogando é Bulgária e Itália. Ah, tá bom. Jogão, viu? Jogar, jogadinho. A Itália no vôlei masculino, o bicho pega pro lado deles. Pra você que gosta, é um prato cheio aí nessa hora de almoço, né, Mari? Ah, eu gosto muito. Mais uma... Adoro também vôlei. Mais uma transferência aqui, ó. Principalmente masculino. Aliás, eu adoro assistir todos os esportes. Adoro assistir. Eu gosto também. Já joguei. Ginástica olímpica. Gente, eu adoro assistir ginástica olímpica. Linda. Ginástica artística, aquela que tem uma fita, assim, é maravilhoso. É lindo demais. Até o futebol mesmo, é muito legal. Eu já joguei vôlei e já joguei handball também, mas hoje a gente fica só assistindo, né, Mari? É, infelizmente, né? Eu acho que se eu correr duas vezes a quadra ali, eu tenho que deitar. É, a gente assiste e aumenta. É, isso mesmo. Ó, mais uma transferência que já tá concluída aí, que já é certa, é do Douglas Costa, que jogava na Juventus e agora tá indo pro Galatasaray, Lagalatasaray, né? Então, ele deve jogar essa temporada, não sei como é que foi o contrato dele, se vai mais uma temporada ou se vai jogar uma temporada. Então, o Douglas Costa estará jogando aí essa temporada, pelo menos a próxima, lá no Lagalatasaray. Lagalatasaray. Então, ó, saindo do Juventus, indo pra esse time aí, boa temporada, então, pro nosso queridão Douglas Costa. Ele corre pra caramba, viu, nossa senhora? É, eu tô aqui até agora pensando no Neymar, né? Será que vai essa contratação? A contratação de peso. Será que não vai? Imagina, vai pro Chelsea. Bom, hein? É isso aí, vamos aguardar, né? São as línguas aí, como se diz, né, as boas línguas que falam. Ainda não tem nada certo. São só especulações. Só especulações. Isso mesmo, Roseli. Então, vamos aguardar pra ver se vai se concluir aí. Como sempre tem, né? Como sempre tem, quando é um jogador assim, mais famoso, um jogador, um bom jogador, sempre tem as especulações pra qual time ele vai, né? Pra qual clube ele vai aí fazer aí parte e compor aí a escalação aí dos bons jogadores. Vamos ver se eles vão tirar o escorpião do bolso, como diz o Gabs, né? E tem a negociação ainda do negócio, né? Não é só assim, ah, eu tô te querendo e aí vamos lá, vamos ver qual é que é. Não, aí vem a parte ali, os trâmites legais e acerta o salarinho, né? É isso aí, é isso aí. Pessoal, que bom, que bom estar aqui com vocês neste Onda Esporte. Nós temos também aí a participação do Daniel Amorim. Com certeza. Nos bastidores, né? Obrigada aí. E a gente vai preparar mais coisas pra trazer amanhã ao meio-dia e meia, né? Continuação aí do show. Show da Onda. O show da Onda, né? Coladinho com o show da Onda, Roseli Amorim. Coladinho com o show da Onda. Temos o nosso Onda Esporte trazendo pra você o melhor do esporte aqui da nossa região, né? Do nosso cruzeiro, do nosso atlético, é o galão da massa e, claro, algumas modalidades importantes que a gente tem aí, tão importantes que a gente tem aí espalhadas aí pra gente mostrar pro pessoal. Afinal de contas, né? O esporte é sempre bem-vindo, independente da modalidade, né? Vai jogar bola amanhã, Gabos? Ah, eu gosto do futebolzinho, viu? Então você traz aí as notícias pra gente do jogo de vocês. Sim, nós traremos também convidados aí, né? Dando dicas aí de esporte. Convidados e comentaristas também. A gente quer ouvir a opinião dos torcedores aí, do Cruzeiro, do Galo, do América, né? E que possam aí acrescentar aqui no Onda Esporte. Com certeza. É isso aí. Só mais uma aqui, ó. O Fernandinho deixou o Master City também pra ir pro Atlético Paranaense e o Richarlison deixou o Everton pra jogar no Tottenham na próxima temporada. Então vamos ver aí os nossos brasileiros, né? Brilhando em mais uma temporada, só que em times diferentes agora. Boa sorte pra todos eles aí. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia e vinte com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Espero que você esteja gostando. Valeu, Rô. Valeu, Mari. Valeu, Gabi. Abraço, Mari. Abraço, Gabriel. E boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada, Roseli, pela sua presença também maravilhosa aqui. Na sequência tem o nosso querido Pança com o Tamo Junto. Tamo é muito junto aqui, ó. Na sua.